Ele estava passando em um lugar e a Bíblia relata que havia ali uma árvore, uma figueira brava e nós sabemos que essa árvore é uma árvore de espinhos mas existia uma vida de um homem ali que ele sabia que Jesus iria passar naquele lugar porém existia uma multidão de pessoas que impediam aquele homem de chegar até Jesus e aquele homem olha pela árvore e ele vê aqueles espinhos e ele fala eu vou subir essa árvore porque eu não vou deixar Jesus passar sem eu ver Muitas vezes nós queremos nos encontrar com Deus mas existe uma multidão de pessoas e problemas querendo nos afastar e existe algo que parece difícil demais, doloroso demais para que nós possamos enxergar o Senhor e essa árvore, essa figueira brava em nossas vidas muitas vezes significa a santificação essa árvore, essa árvore de espinhos muitas vezes significa a separação do mundo, das coisas do mundo e você olha e você fala Senhor eu queria tanto te ver mas é tão doloroso é tão difícil dói, machuca porque o mundo é assim mas aquele homem olhou para aquela árvore e ele subiu naquela árvore e Jesus olhando aquela atitude de fé porque ele conhecia o coração ele disse desce porque hoje eu vou lá na sua casa quando nós damos um passo em direção ao Senhor quando nós muitas vezes nos machucamos para que possamos enxergar o Senhor o Senhor ele olha para nós nos conhecendo e ele diz eu vou entrar na sua casa e muitas vezes nós olhamos e falamos Senhor, ah Senhor mas o lugar que eu estou é deserto ah Senhor, mas as minhas companhias são ruins lembre-se que Adão pegou no paraíso com apenas uma pessoa para levar ele para o mau caminho Jesus ele venceu o diabo no deserto Adão ele pegou no paraíso comendo do bom e do melhor dessa terra mas Jesus Cristo estava passando fome e ele venceu o diabo Jesus Cristo andava com republicanos como pecadores ele ia onde existiam pessoas da pior qualidade da época e ele não pegou a sua companhia não é desculpa para você pecar o seu lugar onde você está não é desculpa para você pecar porque o que faz um ser é a própria pessoa não é o meio que ela está e como imitadores de Cristo nós devemos vencer o mal o Senhor diz que um abismo arrasta outro abismo um pecado puxa outro pecado e quando Eva caiu no paraíso tudo na vida dela ia bem mas ela caiu e a primeira reação dela foi dada junto com o marido porque quando uma pessoa cai ela não suporta ver que você não caiu e muitas vezes é alguém próximo de você mas se Adão tivesse tomado a posição e dissesse sai para lá Satanás você pegou o problema seu e eu não vou cair nisso a Bíblia diz que Deus ouveu a ação do Deus não suporta pecadores mas se houver o justo a este ele ouvirá se Adão não tivesse comido do fruto ele poderia interceder para a sua esposa e ele poderia falar Senhor ela pecou eu te peço perdão e eles não seriam expulsos do paraíso mas a partir do momento que ele tomou daquele fruto e ele comeu também os dois se tornaram pecadores e Deus não escondeu pecadores é por isso que Jesus tem que vir e morrer numa cruz por nós porque ele era justo porque ele era justo e através da sua justiça nós fomos levados a salvação que essa palavra aí entre no seu coração que é uma palavra do Senhor o Senhor para você nessa noite não pense que é fácil para mim também é vocês não falam disso porque é fácil para você ser criado na igreja não é hoje mesmo vindo para a igreja já passei muita raiva ali na estrada e enviado lá me atrasando eu já estava atrasado eu quase falei umas palavras não mas Deus segurou a minha boca mas enfim é difícil para todo mundo é difícil para todo mundo muitas vezes nós temos que fazer um esforço sobre o humano ah mas você não sente o que eu sinto todo mundo sente ah mas você não passou o que eu passei todo mundo passa não é porque a sua dor é diferente da do seu irmão que ele não sente nada não todo mundo tem angústia todo mundo tem problema mas existem pessoas que resolvem os problemas e existem pessoas que usam os problemas de muleta existem pessoas que se apoiam em cima do problema como uma desculpa ah mas ah 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 Senhor a mulher que tu me deste porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus quando o profeta entrou no palácio ele falou Davi você pecou a Bíblia diz que ele se ajoelha e chora e ele diz Senhor eu pequei me perdoa Adão quando pecou ele falou Senhor a mulher que você me deu a culpa era de Deus foi ele que deu não é minha essa é a diferença essa é a diferença e não é só caráter não tem que ter oração não é só caráter não tem que ter santificação tem que ter santificação tem que ter monte tem que ter jejum Jesus disse os discípulos estavam passando vergonha tentaram expulsar o demônio e não conseguiram bando de frouxo e Jesus fala pra eles existem demônios que só saem com jejum em oração ele tinha autoridade de falar porque ele fazia eles tinham autoridade de falar porque ele fazia eu posso falar de oração pra vocês porque eu oro porque eu vou no monte não estou falando pra minha glória não eu só estou dizendo porque que eu tenho autoridade pra falar porque eu faço não estou aqui falando besteira não ah senhor eu não tenho tempo eu oro no meu serviço muitas vezes uma hora que me dá uma brecha eu vou lá pro fundo eu abro a porta olho pro céu e começo a falar com Deus a época que eu mais cresci nos meus ensinamentos de leitura e estudos bíblicos eu lia muitos livros foi uma época que eu trabalhava na minha adolescência era muito ocupado mas sempre que tinha uma brecha eu estava lendo o livro estava com o livro na mão e sabe o que eu falava? senhor se eu tiver mais tempo eu vou me dedicar mais sabe o que aconteceu? eu saí do serviço e parei de me dedicar não é o seu tempo não é você o tempo quem faz é você o tempo quem ama é você glória a Deus amém aleluia devido o Senhor pra entrar na sua casa meu pai todo poderoso entra na minha casa entra na minha vida veste pome e gás e fruta salatosas brilhas veste pome e gás me ensinar com a santidade que eu faço a minha mente porque o Senhor é meu bem agora quando me falo em mim como o santo eu quero sempre o santo eu que eu puder só pra te ver olhar para te olhar eu preciso de ti Senhor eu preciso de ti eu preciso de ti é para lá que eu fico de ti vamos o santo eu que eu eu oire oh eu que eu te Rocinha matou na minha casa eu sei vai ser E todas as ruas, Sábadosas, queridas, Inicia a minha santidade, E eu passo a frente a ti, Pois o Senhor tem a mão. Faço-me, Maria, Entra na minha casa, E eu passo a frente a ti, E eu passo a frente a ti, Sábadosas, queridas, Inicia a minha santidade, E eu passo a frente a ti, Pois o Senhor tem a mão. A Bíblia, A Bíblia, E eu passo a frente a ti, A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia, Amém.